Vou dizer, um jantar desse vai dar o que falar, ainda mais porque vai ser o complemento ideal, porque caiu na rede, virou notícia. Hoje eu não vou enrolar, atrasar, nem um minuto, porque o nosso papo vai ser muito legal. Eu vou apresentar quem fica comigo nessa missão de se surpreender com o improvável dessas notícias que correm pelo mundo. Então, boa noite aos atores que fazem comédia, que é a coisa mais difícil do mundo, fazer rir. E eles fazem parte de um dos shows mais incríveis do Brasil, que nós tanto veiculamos aqui, que é o Terça Insana. A Agnes Uliane e o Roberto Camargo. Obrigado, Agnes, por vir do meu amor. Eu que agradeço. Poá, pra mim, é provocação, viu? Tá bom, querido. Tudo bem? Tudo bem, você? Ah, é? Ah, sim, adoro, poá. Ah, então tá bom. Adoro, poá. Obrigado, amor. Eu que agradeço. Bom, Agnes e Roberto, tem um novo projeto que reúne atores que participam ou foram influenciados pelo Terça, né? Nós, inclusive, temos imagens de vocês, enquanto a gente vê as imagens, eu quero que vocês contem mais pra gente. Roda, Tata. Foi no grupo do WhatsApp quando a menina ficou mocinha. E olha que ela pediu o segredo. Toda família tem sempre um que é tolerante à corrupção, passa no sinal vermelho, mas é intolerante à lactose. Fala, fala, conta. Essa personagem chama-se Suelma. Suelma? Suelma. Como é que você arrumou esse nome aí? Ah, isso foi sugestão da Grace, eu acho. A gente brincando e tal, e tudo era assim, se não sou eu, se não sou eu. Aí ela falou assim, se não sou eu, sou eu, mas eu falei, boa, é essa. Suelma. E é uma mulher que sabe exatamente, que não tem preconceito nenhum, mas que mostra pra todo mundo que nós somos todos iguais, principalmente em relação à família. Porque todo mundo tem uma família igual, e no meu caso, eu Suelma, eu sou aquela que troca pneu, que busca parente no aeroporto, que abre vidro de palmito. Aliás, se não sou eu, Suelma, a sua salada fica sem palmito. Dá uma rodada. Então a gente briga com essas coisas. Tem mais uma pra gente ver. Vamos ver. Meninas, quando vocês forem sair de casa, levem só o que vocês puderem carregar, tá? Porque essa mania de dar a bolsa pro namorado segurar, causa situações muito contra as tragedoras. Outro dia, por exemplo, eu vi um boss parado na porta do restaurante com uma bolsa escândalo, tá? E eu quis elogiar e falei, ai, arrasou na bolsa, amiga, ele quis me bater. Falou, ai, a bolsa da minha namorada. Eu falei, bom, desculpa, como é que eu ia adivinhar que a bolsa era da namorada? Não tinha nenhuma legenda escrito bolsa da namorada. Sem comentários. Fala, Fabiana. Fala. É que... Então, essa é a Bettina Botox, que foi um dos primeiros personagens surgidos na Terça e Sanda lá em 2001. Tá. E quando a Grace pensou nesse projeto, o arquivo Terça e Sanda, a gente foi buscar o que tinha lá nos primórdios. E também a gente se deu conta que, como o projeto já está completando 18 anos, além das coisas que nós criamos, já haviam comediantes que passaram a criar inspirados em nós, que criaram seus grupos de comédia a partir do que viram na Terça e Sanda. E aí, esses comediantes também são convidados. O arquivo faz uma mistura do que foi no começo, com o que é hoje e com o que veio no embalo da Terça e Sanda. Roberto, nós começamos a veicular o Terça e Sanda aqui em 2004. Uau. Olha, quanto tempo, né? Ah, já tem isso tudo. Tem. É, surgimos em 2001. Tem 14 anos isso. Pois é. Vocês têm mais quase 18. Gente, gente. Eu entrei um pouco depois, mas ainda estava no auge da Terça e Sanda. Porque tem... A Terça e Sanda, ela inaugurou um, vamos dizer, um tipo de show, de comédia que não existia no Brasil. Que é a comédia solo, em que as pessoas escrevem seu próprio material e tudo. Depois disso, começou a surgir outros comediantes. Então, se espalhou por tudo. Mas a Terça e Sanda, principalmente o stand-up, né? Eu, por exemplo, eu sou... Tá queimando ali. Uau. Como é que a gente chama? Flambando. 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 Com maçarico. É, com maçarico. É, tô vendo, dá uns estalinhos assim. Isso. E tudo. Mas assim, foi ótimo. E outro dia eu fui dar uma entrevista também e eu conheci um ator chamado Gustavo Mendes, que é um ator que tá sendo... faz tudo quanto é comédia. E aí, eu me assustei, ele tem 29 anos aí, ele falou, você sabe que eu faço comédia porque eu aprendi com a Terça e Sanda. Então, ele quis seguir o rumo da Terça e Sanda. Quando se discute se existe limite ou não no humor, isso e tudo, então ele se baseou um pouco na Terça e Sanda. Eu gosto muito do Gu. Ele já esteve aqui, já esteve na minha casa. Jura? Foi lá de... Foi de Dilma. É? Ah, é o que faz a Dilma. É o que faz a Dilma, é. Ele foi de Dilma, lá em casa, com meus discos todos, dizendo que era apaixonado. Ele é muito divertido. Ele é divertidíssimo. Ele é divertidíssimo. Eu nunca tinha conhecido pessoalmente. É outro insano, né? Ele é. Agora, eu vou dizer, insano mesmo, são essas notícias que a gente normalmente traz e a gente sempre tenta comentar, porque são absolutamente verdadeiras. Eu tenho aqui, inclusive, as fontes, que foram selecionadas pela nossa produção, né? São do Extra, da Globo e da BBC. Uau! São as notícias mais bizarras, que são verdadeiras. Confiáveis. Claro. São as piadas prontas que o Simão fala. Bom, eu leio e vocês comentam, naturalmente, com um humor que não precisa ser o Londrino. Pois é. Presta atenção nesse primeiro. Gente, China... Está aqui, não é mentira. China quer proibir shows de strippers em enterros. Tem um enterro ali, uma stripper ali, está vendo? O Ministério da Cultura da China decidiu combater a apresentação de strippers em enterros no interior do país. Famílias em zonas rurais apelam a strippers a fim de aumentar o número de presentes no enterro de entes queridos. Então, funerais cheios ajudam o espírito do falecido, segundo a crença local. Mas o governo da China classifica as apresentações como atos de decadência moral e cultural. Eu acho que é trágico, cômico, mas... Já pensaram num show desse, num enterro de alguém aqui no Brasil? Ah, mas agora está pegando essa coisa de depois do enterro vai todo mundo jantar. Não vai? É, as pessoas... Vamos jantar, eles recebem pra ficar do lado do... Eu acho que aqui a comida ainda é mais atraente. Por aqui a comida... Mas lá eles estão dando a sobremesa primeiro. Aqui é o outro. Eles apresentam um cardápio. Ai, tá certo. Acho que pode ser isso. Só pode ser. Ai, meu Deus. Tem um outro aqui. Fã número 1. O policial aposentado que tem a maior coleção de Hello Kitty do mundo. O policial aposentado é um japonês chamado Maceo Gungji. É apaixonado pela Hello Kitty. Olha o que ele tem ali de Hello Kitty. Uau. Ele tem a maior coleção oficial do mundo. São mais de 5 mil itens. Somando mais de 820 mil reais em sua coleção. O Gungji conta que a personagem teve um papel importante nos seus anos de polícia. Na época em que ele estava sob constante pressão. Ficava relaxado ao olhar para os olhos e o rosto da Hello Kitty. Eu vou dizer, é pra ter medo de um policial desse ou ele tá mais pra policial meiguinho? Ele deve ter algum tipo de trauma, como a ex-mulher que falava muito. Porque a Hello Kitty não tem boca, né? É! 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 Se você tivesse que ter uma coleção, qual seria, Agnes? Não, eu coleciono. Eu coleciono inimigos. Porque a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Não perde a piada, lógico. É, tá lógico. Eu não posso falar nada porque eu sou praticamente uma acumuladora. Eu tenho coleção de quase, assim, de muita coisa. Agendas. Ele coleciona agendas. Eu coleciono as minhas agendas. Eu tenho coleção de pato, de borracha, que é esse patinho de banheira. Sim, sim, sim. Eu tenho coleções da minha infância, como a minha coleção de carteira de cigarro. Ah, não. Essa era uma coleção que todos nós, na minha geração, fazíamos, né? De carteira de cigarro. Fósforo de propaganda, nós fazíamos também. Carteira de cigarro, é. A gente guardava. Tinha álbum, inclusive. Se você chega a ter álbum, tem álbum de carteira de cigarro? Não, eu tenho todas dobradinhas guardadas. Ah, tá. Mas tem o de dinheiro. Dinheiros antigos. Essa é uma boa coleção. Não, a numismática, não. Isso já é sério, né? Mas eu gostaria de ter coleção de dinheiro de hoje. Eu adoro a minha. Ah, essa seria maravilhosa. Aquele cara que botou um filho chamado de dólar, um cachorro chamado de dólar. É, o cachorro é dólar, mãe. Maravilhoso. Vem dólar. Eu tive um chamado Cash. Olha. Olha. O roloso. Bom, quando eu achava que já tinha lido tudo, olha isso aqui, gente. Mãe ganha festa com o tema que ela mais curte. Supermercado. Eu não sei como é que pode se curtir, né? Ah, não. Uma supermãe ganhou uma festa surpresa com o tema inusitado em Santo André, São Paulo. Ah, não. Como vai diariamente ao supermercado, a dona Odília, de 66 anos, foi homenageada em seu aniversário com uma comemoração temática com os itens que mais consome. Eu não sei. O que a mãe de vocês diria se ganhasse uma festa dessa? Ah, a minha mãe me deserdaria. Ela diria não. Minha mãe detestava, por exemplo, ganhar presente para casa. Tem muita gente que dá presente. Presente para casa. Ela fala, eu não sou dona da casa, eu sou professora. Então, ela queria sempre alguma coisa para ela. Para casa, eu não preciso de nada para a minha casa. Então, acho que ela me deserdaria. Tadinha. Eu sei, mamãe. Não tem muito sentido. A minha mãe ia detestar, eu acho. Ela ia dizer, ah, não. Coisa que eu vejo todo dia, que eu compro todo dia, que eu faço todo dia, eu não quero. Quero uma coisa diferente. Olha, eu não sei se vocês já foram a festas temáticas. Eu não suporto festa. Nenhuma festa. Mas outro dia eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Um casal que adora ir à loja de material de construção. O louco. Vamos para a loja de material de construção. É o grande hobby. Mas faz a festa lá, não? Faz a festa lá. Uau. Material de construção. Gente. Eu tenho uma amiga que é louca pelo Bob Esponja. Só que ela é adulta. Então, na idade dela, eu acho que é um pouco bizarro. Ah, mas isso é bizarro demais. Não. Mas, olha, eu também, eu não costumo muito ir a festas. Mas eu fico pensando que a festa mais bizarra deve ter sido da posse do Trump, não é não? Ah, não foi. Será que não foi? Eu acho. Ai, ai, ai. Obrigado. Obrigado. Carnaval da Vogue. O carnaval baiano. Eu tenho uma notícia aqui que eu achei muito legal. Eu não sei se está na ordem. Está na ordem, Tatá, esse negócio? Está na ordem. Porque aí eu ia pular para ela, porque eu também nem dei tempo de falar dela. Então, eu vou para ela. Olha aqui. Vai. Essa aqui é muito, achei muito legal. Como é que pode uma barbaridade dessa? Jovem, gasta fortuna em cirurgia plástica para se tornar um alienígena. Gente, como é que pode uma barbaridade dessa magnitude? É um jovem maquiador. Olha ele, olha. Olha o cara aí. É um jovem maquiador de 22 anos, morador em Los Angeles. Modificou o corpo para ficar parecido com um alienígena sem sexo. Ele já passou por mais de 110 procedimentos cirúrgicos para assumir uma aparência nova. O próximo passo é remover sua genitália, os mamilos e o umbigo. Meu Deus, tem louco. Que maluquice é essa? Eu achei que ficou mais parecido com a Lady Gaga. Não, eu sugiro o UFC. Ele leva umas porradas lá e pronto, acabou. Já se quebra inteiro, fica mais barato. Deus me livre você. Encontrar um cara desse no meio da rua? Ah, não. Não, Deus. Tem um menino brasileiro que fez uma quantidade enorme de plásticas para ficar igual ao Ken da Bárbara. O Ken da Bárbara. É. Eu acompanhei. Eu acompanhei, ele estava na televisão, inclusive. Se você não começar, eu não começo. Aí eu vou começar. Ah, que maravilha. Nossa, agora, estou achando isso aqui muito lindo. Está lindo demais. Mas olha, vai ter um fim digno na nossa barriguinha. Pois é. Não é? Deixa eu ver. Gente, que coisa linda. Agora. Rodrigo, muito legal. Que bom. Muito legal, muito legal. Eu gostei, sabe do quê? Quando você perguntou assim se ele era comprometido, ele disse muito. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Também não deve estar amarrado, uma camisa de força, não é? Agnes, muito obrigado por ter vindo, meu amor. Eu é que agradeço. A gente vai estar de volta aqui. Espera um pouquinho só. Você também, Roberto. Obrigado por enquanto. Vamos jantar? Enquanto a gente roda aqui, porque olha, aqui não tem espaço para notícia ruim, não. A gente volta já já com uma notícia ótima para quem quer ver essa dupla fazendo comédia nos palcos. Espera que a gente já volte. Agora, estamos de volta. No bloco anterior, a gente se divertiu muito com notícias curiosas comentadas por essa dupla de atores que já nos contou do que se trata esse novo projeto de humor. Agora, eu vou dizer onde eles estão em cartazes, né? Isso. A Agnes e o Roberto. Isso. Está aqui. Chama-se Arquivo Terça Insana. Está aqui no Teatro Itália. Exato. Não, mas uma coisa, olha, meu Deus do céu. Pertinho, fácil, central. Ah, imagina. Avenida Ipiranga. Perto do metrô. Vou dar endereço do terraço Itália para você, do Teatro Itália. Não vou. Mas fica na Avenida Ipiranga 344, no edifício de mesmo nome. Isso. Edifício Itália. E ali é o metrô república, né? Metrô república. Olha a moleza. Ali do lado. O teatro fica no subsolo, né? Fica. O subsolo do edifício Itália. Aqui está reformadinho, está ótimo o teatro. Todo bonitinho. Eu sei que o teatro é sensacional. E é uma referência aqui em São Paulo. Horários. Sempre às 21 horas, às terças-feiras. A gente já está combinado de estar lá até maio, até fim de maio a gente está chegando. Até o final de maio, toda terça, às 21 horas. Tá. Essa é uma terça com saúde. Não é isso ou não? Não é isso ou não? Então, obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Pelo amor de Deus. Prazer. Obrigado, obrigado, Agnes. Como é difícil fazer rir, Roberto. Vocês me fizeram rir hoje bastante, viu, Agnes? Ai, que bom. Que bom. A gente tenta, né? Obrigado, amor. Não é sempre que acerta. Ah, acerta sempre, imagina.